Lança na mão e sereca no chão Vem começo... Vem começo dentro do baile e ela já canta Lança na mão e sereca no chão 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 A novinha vai fazer na posição Lança na mão e sereca no chão As putas do puteiro to ficando preocupada As putas do puteiro to ficando preocupada Que as novinha de hoje em dia ta dando xota de graça Que as novinha de hoje em dia ta dando xota de graça Que as novinha de hoje em dia ta dando xota de graça Que as novinha de hoje em dia ta dando xota de graça A trevida no caô ela quer mexer com a bunda Senta chuca, fode chuca, as novinha de hoje ta no meio da rua Segue sua domicílio, é só me chamar que eu vou Fodei lança na noite toda É papapá no topopô Praticante sedutora na piroca ele é fatal Pau Xereca do mal Xereca do mal Xereca do mal Vai emprosando a maconha se solta tomando pau Xereca do mal Xereca do mal Emprosando de maconha se solta tomando pau É no palito, é no palito ela quer se revelar Tá cansada de fundir me chamando de teu homem Xereca do mal E dança, curte, curte, pá Aê garoto, você foca pra caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado